Salve rapaziada, Donati e a TV Home Verde aqui e nós começamos um modo carreira com Palmeiras no PES 2020. Muita coisa legal já aconteceu, então acompanha aí um resumão dos três primeiros episódios e tamo junto! Eu não jogo PES, eu nunca joguei PES na minha vida. Vamos lá, vamos escolher aqui o treinador. Temos o nosso queridíssimo Johan Cruyff, Maradona, Zico, Romário, Bebeto, Roberto Carlos. O que vocês acham do Roberto Carlos voltar e assumir o Palmeiras? Seria bom o Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos eu peguei birra dele depois que ele... Esse aqui parece um pouco o Felipão, hein mano? Felipão desnutrido esse aí. Ah não, Cauê. Ah não, olha esse cara da tela. Mano, é esse aqui rapaziada, vocês vão entender. Vocês vão entender quem é esse cara aqui, mano. A gente vai pôr o mano dele agora. Quem adivinha quem é esse aí? Mano, é ele, velho. É ele. Zé Roberto, rapaziada. Zé Roberto vai chegar no palestra. Deixa comigo. Rapaziada, ele chegou. E olha só, o Felipão desnutrido do lado dele, ó. Apresentando. E ali atrás, Anderson Barros, ó. Não deu pra ver, mas ele tá lá, ó. Olha ali. Vamos lá, o objetivo é isso aí, mano. Contratação aí, tudo isso. Vamos lá. Zé Roberto no seu laptop. Os caras tão falando que vão cornetar, que os contratos de contratar pede rara. Não, deixa comigo. As contratações aqui eu garanto, rapaziada. Vamos digitar o nome dele aqui, ó. Valdívia. Calma aí, rapaziada. A gente tem que fazer as coisas com calma. 36 anos, velho. Ninguém quer saber, mano. Não quer o Valdívia no bagulho, mano. Paga o que eu preciso, né. Seja a diretoria. Onde a gente enfrenta lá o... Primeiro gol do Palmeiras. O que a gente vai fazer o primeiro gol do Palmeiras? A jornada do Donato. Se liga, se liga. Seus caras tão cantando agora. Aí, tem que cantar, rapaz. Luiz Adrianinho. É o nome dele. Luiz Adrianinho. Ó, 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 ó. Quem falou Luiz Adriano aí que ia fazer o primeiro? Quem falou? Acertou, ele não acertou. Olha lá o gol. Tô só falando aí que o Zé Roberto tá aprendendo muito com o Cuca. Tá jogando com o Cuca bom. Bom, estreia com vitória. Estreia com vitória. Luiz Adrianinho mostrando que é o nove desse time. Olha o Jorge, rapaziada. O Jorge tá sem time. O Jorge é um bom jogador, hein, mano? Ó, ele tem nota A pra lateral esquerda e nota B pra lateral direita. Pode ser. 138 já fica caro, mano. Mas vamos lá. O time que não abre o bolso não, né? Não contrata. Não vou dar bônus nenhum também. É isso aí. O meia, eu vou esperar passar essa rodada pra gente tentar o Valdívia de novo. Então, por enquanto, fica só essa contratação aí. Fica só esse lateral. Aí é uma falta perigosíssima. Eu vou pôr o Gomes ali dentro do gol. Sai, sai. Olha, olha a Flórida Campinho pro saco. Olha o Zé Roberto, Zé Roberto. Resolve isso aí, Zé Roberto. Não adianta reclamar não, Zé Roberto. Fala que a Flórida Campinho vale nada. Você perde. Não, não, mas o William tá cantando ali, ó. Palmeiras é o time da virada e o Palmeiras é o time do amor. Isso, isso. Canta. Que estratégia? Se liga. Ah, é estratégia, mano. Me respeita, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho. Tem que ter convicção no trabalho, cara. Eu sabia que essa jogada ia sair. Tá, deixa eu ver aqui. Já vou ver, já. É isso. Só bola. Já identifiquei quatro anos nesse time. Olha o Jailson, rapaz. Ah, não, mano. Vamos ver a jogada. Começou aí, ó. O Gomes tentou, não foi. O Jailson três horas pra pular na bola. Pelo menos um empate, mas a gente não vai perder, não. Eu vou soltar esse time aqui, ó. Olha, o Douglas Vinicius aí tá falando, traz o Gareca, velho. A gente vai pôr o Zé Rafael de meia. Cara, você tá maluco. Eu vou largar o controle, velho. Olha o Zé Rafael, três horas pra sair com a bola, velho. Não bate palma, não, Jailson. Não tá legal o que você tá fazendo, não. Ixi, a torcida tá muito pistola aqui. Eu ia pegar meu celular pra ver o chat, mas eu não vou ré. Olha só, o Guilherme Peira aqui foi um amigo interfeito, cara. O maluco manda aqui, ó. O time é ridículo, não acerta nada, marca errado. Jailson é um animal e o técnico só ajuda a piorar. E o bananão continua calado. Não vai sair o gol. Vamos mais. Os caras tão muito putos aqui dentro. Vamos, 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 vamos. Luiz Adrianinho, hein? Dois jogos, dois gols. Olha, olha que desgraçado a Tabo Jorge. Então eu vou aceitar o Jorge. Chegou. Chegou, 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 chegou. Você contratou o Jorge, é isso aí. Beleza, rapaziada. Nossa primeira contratação e vamos colocar o Marcos Rocha pra correr aqui, ó. Bom, rapaziada, vocês viram o troféu da Florida Cup ali, certo? O Santos é o líder da competição com seis pontos. Se a gente ganhar, a gente iguala o Santos e aí acho que vai pro desempate, né? Vamos fazer o nosso, vamos ganhar do Santos primeiro e depois a gente vê o que acontece. Muito rápido, não vai dar tempo. É, rapaziada, acho que o que fica de valioso é que o Palmeiras tá criando, né? O Palmeiras tá adquirindo uma cara. Ai, meu Deus, agora tem sido em mata. Agora pronto, mano. Agora tá roubando. Agora tá roubando. Olha, eu entro até o Pelé pra comemorar, mano. Cara, se fosse do outro lado, se fosse eu que tivesse chutado essa bola, o cara ia chutar na bandeirinha dos canteiros. Olha só, William. A cara da derrota. Ó, o Douglas mandou aí um superchat falando aí que o Zé Roberto caiu. Notícia urgente, galera. Obrigado, Douglas, pelo superchat, mas não procede. O Zé Roberto continua, ele vai ser mantido. Interromper esse momento que tá acontecendo ali, ó. Felipão desnutrido, trazendo o nosso querido Jorge. Olha lá, Jorge assinando o contrato. Ó, o Anderson Gabriel já mandou aí, ó. Não é mole, não. Muito dinheiro pra pouca obrigação. Ah, não, velho. Bom, o nosso primeiro desafio aqui, rapaziada, é o Vitória na Copa do Brasil, mano. Podia ter caído um time bosta, né? Mas a gente vai jogar contra o Vitória. O que jogou também no... Ah, eu esqueci de voltar. Que vivia machucado, não era ele? Ó, tão dando uma boa aqui. Meu Deus, mano. Pra quem que o Patrick de Paula tocou essa bola? Nossa senhora. Tá esse time do Palmeiras. Ó, o Zé Roberto já tá puto. O Zé Roberto já tá puto. A torcida tá puta aqui no chat, hein, Zona? Fora Zé. Meu Deus do céu. Time sem vergonha. Vídeo, né? É ridículo, velho. É simplesmente ridículo. Olha lá, os caras tão mandando aqui superchat agora, Dono. Se o Palmeiras não ganhar, olhei, olhei. Esse foi o Alain Vinícius Pepe. Cruza, Jorge. Ah, manda um aí no chat. Ih, rapaz, olha o Jorge. Já machucou. É, então. O pessoal não tá vendo muita solução, não, Dono. O negócio é ir repetindo o time mesmo pra aumentar esse tipo de equipe. O Valdívia é tinhoso, rapaz. Eu tinha dado 160. Já é mais do que ele ganha. E ele quer mais, cara. É o salário do Lucas Lima, mano. De 211, eu posso dar 190? Também ele vai recusar. Rapaz, eu vou aceitar. E eu vou torcer pra ele chegar logo. Eu vou pagar um jatinho pra ir buscar ele. Porque ele vai ser o fator de desequilíbrio no jogo em Salvador. Rapaziada, olha só. Aconteceu. Ele, o homem, chegou. Vocês estão vendo aí, ó. Grande transferência no Campeonato Brasileiro. Série A. Exatamente. A gente vai nessa chuva aqui. O pessoal tá pedindo a demissão do Bonar. Vamos, 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 vamos. Ficou louco. Cara, mas é só bola lançada pra esse... Filha da mãe. Já tá pedindo a contratação dele, já tá. Aí. Toda bola lançada passa. É isso. Infelizmente, Eronildo. Uma criação excessiva vai ser banido. A torcida tá se dando muito no Twitter aqui. Subiu a hashtag fora do Nath, fora da Roberto. Homem no jogo, o Eronildo. Eronildo ali, ó. E aqui no meio a gente vê as notícias plantadas pelo Fox Sports, né? É só tragédia, ó. Felipe Melo de saída. Cadê o Gomes merece banco? Você vê que a imprensa fazendo papel de imprensa até aqui na nossa Master League, né? Estão tocando o terror. É, só morre pra esse agambar, né? Gustavo Gomes fez os seguintes comentários na coletiva após o jogo. Foi uma pena, mas nosso time está em processo de transição. Vamos voltar com tudo na próxima partida. É só uma bola de uma entrevista, hein? Bate palma aí. Uma bola de entrevista. E coincidir da gente estar perdendo... Eu só quero deixar avisado pra que não pense em que eu desliguei, tá? O Allianz Parque lotado, lotado pra estreia. A estreia do Valdívia no Allianz Parque também. Confiante numa vitória. Eu tô confiante numa vitória. É, eu tô atrofado, hein? Meu Deus! Saiu, rapaziada. Saiu. Ah, não foi o Vinha. Eu ia falar que foi o Rony, mas saiu. Saiu, tá aí. Gol do Vinha. Primeiro gol do Vinha com a camisa do Palmeiras na Libertadores. E detalhe, Dudu fez a jogada. Tocou pro Luiz Adriano e olha o que ele fez. Perdeu mais um gol. Dá trave. E o chute do Vinha foi querendo ir pra fora, né? Também. Tá lá. Tá lá, rapaziada. Tá lá e é dele, rapaziada. Como é que era o nome do rapaz aí? Gustavo, né? Gustavo. Tá aí. Prometido. Pra você, Gustavo. Pra você, Gustavo. Tinha de ser dele, cara. Tinha de ser dele. Tá lá. Já chegou metendo caixa na sua estreia. Tinha de ser o Marcos, numa desse já. É, rapaziada. Vamos ver o replay de novo aí. Momento histórico do Duplo quando é pro Valdívia. Uma dupla que jogou muito pouco junto, né? Jogou só o Paulista de 2015, né? Um gol, um gol e uma assistência. Olha a felicidade do Zé Roberto no banco de reservas. Acaba esse jogo. É isso, a gente já tem a vida dos próximos jogos. Pega a LDU, depois pega o Zamora e pega o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Ele tá dizendo ali, ó, a manchete explosão de seguidores. O Palmeiras está em alta, rapaziada. O Palmeiras está em alta. Então vamos chegando com esse like aí, vamos aproveitar esse momento e vamos para a nossa segunda partida aqui na Libertadores. O Palmeiras enfrenta a Liga de Quito fora. É isso aí. Libertadores, é isso. Só vamos. O alcance da gente ajuda pra caramba. A gente agradece. Meu Deus do céu. Eu tô falando, rapaziada. Eu tô falando. É um novo Palmeiras. É um novo Palmeiras. Olha a cara de confiança do Zé Roberto. Ele não tinha essa cara de confiança no começo da temporada. Mas o Cauê tá informado. Ele sabe o que aconteceu. Houve um pacto. Eu vou revelar pra vocês, bastidores. Houve um pacto. O Zé Roberto se fechou com os jogadores. A conversa foi feia. Em alguns momentos até subiu o tom. Mas foi com caráter resolutivo, né? E tá aí, com poucos minutos, esse golaço do Luiz Adriano. Fala aí, Cauê. É, e eu fiquei sabendo que teve uma boa participação do Valdívio, viu, nesse papo. Na vida já estreou lá no Allianz Parque. Infelizmente, o Palmeiras empatou com a Ferroviária. E olha só, falando de empate. Olha a brincadeira da tomada acontecendo, rapaziada. Pois é, tá aí, né? Mas eu fico agradecido aí pela... Palmeiras não vai, imagino que o Palmeiras não vai ter tanta dificuldade pra vencer aí os Amor. Então eu vou arriscar colocando o William Bigode, por mais que isso signifique um entrosamento mais baixo. Vou garantir aqui o primeiro lugar aí desse grupo. E vem o time do Palmeiras para o Henrique. Soltou na direita o William. Cruzou para a Luiz Adriano de cabeça. Gol! Ponto, Palmeiras. Luiz Adriano. E vem no time. Olha aí. Olha lá, 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 olha lá. Gol! Luiz Adriano do Palmeiras. Perda! Tá me cheirando a hat-trick, hein? É, a hashtag tá bombando, viu, Dono? Queremos hat-trick. Então vamos. Então vamos. Olha, o Bruno Henrique tá um monstro nesse jogo, hein? O bigode. Se roscou, no momento, rodaram, topou o Tânio Luiz Adriano de primeiro time do Fule. A hat-trick. Gol! Do Palmeiras, Luiz Adriano de novo. Chegou, né? O pessoal pediu, chegou. É só o chat pedir que chega. Aô, a condição física dos atletas. O Rodrigues tá mandando salve aqui no chat, falou que entrou no jogo. Tá aí, rapaziada. Cantado, bola cantada aqui por nós. E o negócio tende a azedar. Vamos, Everton. Olha o Figueroa. Olha o Figueroa. Meu Deus, olha a bola do mago. Vai sair o primeiro do Verão. Vai sair o primeiro do Verão. Aos meus haters. Aos haters do Zé Roberto. O homem é bravo, rapaziada. A história do Palmeiras. Tá aí as palavras simples sábias do Zé Roberto, né? Vitória contra o Zamora. Palmeiras jogando em casa conseguiu a vitória por 4x2. Luiz Adriano, autor do gol da vitória, falou depois do jogo. Seja qual for a situação, só quero me empenhar ao máximo pelo time. A gente espera entrar embalado no próximo jogo. Tá aí. Surge o novo talento. A nova contratação, Jorge, teve 30 comentários. Ainda não pediu bem a gente... Não pediu bem a gente... ... Obrigado.